Grupo de patrulhamento tático em ação. É a polícia militar realizando excelente trabalho na cidade de Itumbiara. No início desta tarde foi realizado a prisão de um rapaz, com ele mais de 30 quilos de ácido bórico e também algumas porções de cocaína. Vamos conversar com o sargento Azevedo, que estava nesta abordagem. Sargento, como o grupo de patrulhamento tático conseguiu identificar com este rapaz mais de 30 quilos de ácido bórico? Na verdade, após várias denúncias anônimas, que esse indivíduo, inclusive denúncias que retratavam o nome do Elias, que ele estaria ali na rua central número 138, no bairro Remy Martins, e que ele estaria traficando drogas. Diante das informações, nós passamos a fazer patrulhamento, onde nós identificamos esse endereço, e ao chegar no local, nós conversamos com a mãe do Elias, na qual nos autorizou a entrar na residência, e lá foi localizado aproximadamente 40 quilos de ácido bórico, balança de precisão, sacolinhas que eram utilizadas para embalar a droga. Conversando com a mãe dele e um sobrinho dele que reside na casa do lado, eles também nos confirmaram essa versão, que ele estaria traficando drogas. Fomos até uma borracharia, onde ele supostamente estaria trabalhando, onde nós o localizamos, e fazendo a abordagem do mesmo, foi encontrado ali seis papelotes de cocaína com o mesmo, e inclusive ele também nos afirmou que a renda dele estava pouca, e diante disso ele resolveu partir para o mundo do crime aí na questão do tráfico de drogas. Inclusive também relato dele que ele teria passagem, tem passagem pelo artigo 157, assalto à mão armada, na cidade de Primavera do Leste, Mato Grosso, e diante disso foi colhido todas as informações, está sendo passada aqui para a autoridade competente, onde a gente acredita que ele será autuado aí pelo artigo 33, tráfico de drogas. Ele ocita essa passagem pelo artigo 157, mas ele se encontra de maneira regular? É, na verdade foi checada as informações dele no momento, e não consta contra ele mandado de prisão em aberto, mas já é aí um elemento aí com passagens pela polícia aí, e inclusive agora mudando aí de modalidade de crime na questão do tráfico de drogas. E mais uma vez aí aproveitando, elogiar a participação da população que tem acreditado no trabalho da polícia militar, através do telefone 190, fazendo as suas denúncias, e nós estamos fazendo as verificações, não só o GPT, mas como todo o serviço ostensivo da polícia militar, o serviço reservado, que é uma determinação do nosso comandante, tenente-coronel Quixabeira, que façamos abordar as verificações para tirar armas, drogas e foragidos da justiça de circulação. Como na manhã de hoje nós conseguimos materializar aí essas denúncias, e o indivíduo está aí à disposição da autoridade competente.